Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Python E na aula de hoje continuando o assunto sobre banco de dados Vamos trabalhar com banco de dados em Python Hoje nós vamos aprender a fazer uma atualização na nossa tabela Uma atualização de um registro na nossa tabela Então nós temos registros gravados e eu quero mudar alguma informação desse registro Esse é o comando update que nós vamos aprender na aula de hoje Mas antes de ir pra aula você já sabe, aquele super like, aquela super inscrição Antes aí, se inscreva no nosso canal Pra não perder as notificações, você ativa o sininho com todas as notificações Porque aqui são aulas de segunda a sexta, meu bom Esse conteúdo, o nosso canal, o nosso curso, essa aula vai ser útil pra você Então ajuda a gente, eu tô ajudando vocês E vocês ajudam a gente deixando o seu like aqui no início do vídeo Isso garante que você não esquece pro final Também compartilha o nosso conteúdo aí nas suas redes, certo? Se inscreve na nossa rede Pra você ajudar de outra forma o nosso canal Pra nosso canal crescer, né? Ajudar a compartilhar, ajudar a divulgar a nossa ideia Se esse conteúdo tá sendo interessante e importante pra você Ele pode ser interessante e importante pra outras pessoas também Então não deixa de compartilhar o nosso conteúdo Se você quiser ajudar o nosso canal de uma outra maneira Na descrição do vídeo tem os links das nossas vaquinhas Se você puder e quiser contribuir dessa outra maneira Eu agradeço a sua ajuda Vai ajudar o nosso canal a continuar esse projeto E a crescer cada vez mais Bora lá então aprender a fazer update Na nossa tabela aqui No SQLite Junto de Python Conteúdo fantástico aí pra pessoal, né? Aprender a trabalhar com banco de dados em Python Bom, nós já aprendemos a fazer O insert Aprendemos a fazer o delete E agora nós vamos aprender a fazer o update Então vamos tirar Vamos comentar essa rotina delete aqui Ok? Ou delete Pra ele não excluir nada aqui no nosso banco de dados E vamos aprender a fazer o update Nós temos dois registros aqui na nossa tabela Teste underline nome e floristilda Ok? Esses dois nomes aqui E vamos aprender a fazer então o update Desses nomes Vamos lá então Como é que a gente faz esse update Por enquanto nós vamos seguir essa mesma sequência Que é essa mesma ordem aqui Ok? Então veja bem Eu vou copiar toda essa função Por que eu estou copiando? Por que eu não estou aproveitando uma só? Nós vamos fazer isso na nossa agenda Que nós vamos fazer ao final desse conteúdo aqui De insert, delete, update e select Ok? Nós vamos aprender a trabalhar Nós vamos criar um programinha Que vai ser o agenda Onde nós vamos inserir, reatualizar Mudar registro dentro do banco de dados Aí nós vamos fazer isso aqui De uma forma um pouco melhor Um pouco mais interessante aqui Tá certo? Então veja bem Vamos criar a função aqui Que vai ser Atualizar Atualizar Por que eu estou fazendo Atualizar Nossa senhora Atualizar Por que eu estou fazendo separar? Porque fica mais fácil para você estudar Para você absorver Tá? Como que a gente faz a rotina de insert Como que a gente faz a rotina de delete Como que a gente faz a rotina de update Certo? Então aqui nós vamos dar a mensagem Registro Atualizado Ok? E o que que nós precisamos Para o update? O update a gente precisa Do registro Que vai ser atualizado Tá? Então a gente precisa de um where aqui Onde eu vou ter a condição Que vai passar para ele De quem eu vou atualizar Ou seja, eu vou executar um update Na nossa tabela Tá? Quem que eu vou atualizar Ou seja, as colunas que eu vou atualizar E de quem eu vou atualizar De qual linha eu vou atualizar Beleza? Então essas são as condições Que nós precisamos para construir Uma rotina De uma query update Vamos lá então Aqui ó Delete Delete Nós vamos mudar aqui para update Pode ser maiúsculo Ou minúsculo Eu gosto de colocar maiúsculo Tá? Para ficar mais fácil Para vocês entenderem Aqui didaticamente Fica mais fácil Para vocês entenderem O que que é um comando O que que é um parâmetro O que que é uma tabela Tá? Para poder diferenciar Então nós vamos fazer Um update Onde? Na tabela contatos Certo? E o que que nós vamos mudar? Então a gente vai informar Aqui ó Um set Um set O que que a gente vai mudar? Por exemplo Se eu quiser mudar só o nome Eu coloco aqui só o nome Com o novo valor desse nome Se eu quiser mudar tudo Certo? Eu coloco todas as As Todas as colunas Que eu quero mudar Se eu quiser mudar nome Telefone e e-mail Beleza? Não tem problema nenhum Se eu quiser mudar só o nome Eu coloco só o nome Então veja bem Olha só Não tô na tabela aqui né Olha só como que a gente muda Só o nome primeiro Eu copiei ali O nome da coluna Para não correr risco de errar Então eu quero atualizar ali A coluna Nome contato Com o valor É uma string Então é entre apóstrofo O nome contato Eu quero que seja Bruno Bruno Ok Quando? Quando o n ID contato Foi igual a 1 Ok? Ou seja O que que eu tô informando Pra ele aqui? Eu quero fazer um update Uma atualização Na tabela contatos Onde eu quero mudar O campo A coluna TB nome contato Para esse valor Bruno Quando O n ID contato Foi igual a 1 Ou seja Ele vai lá na nossa tabela Pega o ID 1 E muda O valor Do t nome contato Para Bruno Vamos ver se isso daqui É uma verdade O que que nós temos que fazer Aqui agora? A gente tem que fazer Essa mesma rotina aqui Porém Chamando O atualizar Então atualizar Vou passar a conexão E a query Certo? Aqui no SQL Então nós vamos Rodar Isso daqui RunActivalFile Registro atualizado Vamos ver aqui Vamos atualizar E notem aqui Que ele mudou O nome aqui Para Bruno E se eu quiser atualizar Tudo Todas as colunas Basta ir colocando aqui Vamos pegar aqui O nome da outra coluna Telefone Telefone Para Aqui eu ponho o telefone 31 Qual o telefone que está lá? Deixa eu ver Tá Tá só Ander lá Telefone Ander lá Telefone Vamos colocar um número Aqui 9 999 999 999 999 999 999 999 999 999 E-mail 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 T-mail contato E vai receber O Bruno Arroba E-mail .com .br Beleza Também O ID 1 Vamos lá Salva Ctrl S RunActivalFile Registro 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 Atualizado Vamos Atualizar Aqui E veja agora Que agora ele está com o telefone E está com o e-mail Que nós informamos lá Se eu quiser mudar o registro de ID Número 3 Eu passo aqui para ele Qual ID eu quero mudar Quero mudar agora o número 3 E quais são os dados que eu quero colocar Eu quero colocar aqui No ID número 3 É Sei lá Vamos colocar aqui É Bles Tornildo O telefone do Bles Tornildo É 31 1 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 O e-mail dele É Bles Bles Arroba E-mail.com .br Então vamos rodar aqui RunActivalFile Rodou Não apresentou mensagem de erro Vamos dar um update Vamos dar um update Um atualizado Um update não Refresh Certo? E agora aqui O registro 3 Foi atualizado Para as informações Que eu digitei lá Então é assim que a gente faz Um update Uma rotina de atualização Dentro do nosso banco de dados Beleza? Obviamente que no nosso programa Esses valores aqui Vão vir de variáveis Certo? Esse aqui Esse aqui Vão vir de variáveis Eu vou informar Por uma variável Qual registro Eu quero mudar E quais são os valores Que eu quero atribuir A esse registro Beleza? Mas aqui Está a rotina básica Para poder fazer o update Dentro das nossas tabelas Então isso aí foi o conteúdo da aula de hoje Se você gostou Já clica Se gostou E foi o vídeo Para você Clica no joinha Meu bom Se inscreve E ativa o sininho Porque aqui são aulas De segunda a sexta Vou ficando por aqui Até a próxima aula Um abraço E tchau